Olá! A dica nesse vídeo é como fazer fechamento de cozinha na parte superior. Está fora de medida, ou seja, de nivelamento em relação ao teto. Para isso eu tenho que ajustar o MDF. Observe que eu tirei as medidas e uma ponta está com 10,9, na outra 11,6. E de 50 em 50 centímetros eu fui marcando as medidas, deu 11,7, 11,3, 11,5, 11,8 e assim por diante. Então, cada 50 centímetros eu anoto as medidas. Depois eu transfiro essas medidas no MDF, já acerto o comprimento dele, Faço o ângulo de 45 graus, conforme eu vou mostrar aqui. Observe que eu já tracei no MDF as coordenadas e agora o 45 graus. Já deixo no comprimento certinho como está a medida em cima do móvel. Agora eu vou mostrar como que eu faço isso. Eu recuo a régua da máquina. Com cuidado, deixe a mão afastada da linha de corte, sempre antes da serra, do disco de serra. E corte com cuidado, seguindo o risco. Vá bem devagar para não se machucar. Isso é uma operação que tem que ter muita cautela, pois você pode se machucar. Se der um tranco no MDF ou na madeira, ela pode dar um golpe e empurrar a madeira até você. Ou de repente se machucar a mão, alguma coisa assim, tá? Então tome muito cuidado, vá muito devagar. Nunca coloque a mão perto do disco da serra, você pode se machucar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, pois eu trago dicas sobre essa área maravilhosa que se chama marcenaria. Não se esqueça de deixar o seu like, ative as notificações, ou seja, o sininho. Como o teto está todo torto, eu vou ter que passar massa corrida ou massa acrílica. Aqui no canto eu vou dar uma batidinha com a macete. E observe depois de passada a massa como que fica. Observe como ficou bonito. Então essa foi a dica nesse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.